Quer dar uma upada no seu time de forma fácil e rápida? Eu indico o FIFA Coin, com o comércio de coins em todas as plataformas e com os melhores preços. Pra comprar é muito fácil, com várias formas de pagamento e ainda utilizando o cupom LINKER, você recebe 5% de desconto. Se ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo insano e mais um da série Pack Open na conta dos inscritos. Pessoal ali tá louco, tá galera? Pessoal ali tá louco pra gente abrir a conta deles. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que o Player Pick bugou, como muitos de vocês já devem saber, mas a EA já se pronunciou e falou que vai consertar aí no domingão, tá rapaziada? Parece que no final de semana. A gente tá aqui na conta do Carlinhos, esse é o time dele, e a gente vai fazer aí o Pack Open na conta de muita gente hoje e a gente vai colocando aí só os melhores pacotes, tá? O cara tá com 31 pacotes, rapaziada. É pacote pra caramba. Então, sem muita enrolação, já vamos cair pra cima aqui e vamos no bug louco aqui e sucesso de vendas, tá rapaziada? Bora pra cima então, já apertamos o X aí no primeiro. Vamos ver o que vai vir de legal aí, ó. Tá até interessante. Ah, nada, não é nada, não é nada. Mais um pacote então, vamos nesse aqui, pacote ouro prêmio Jumbo. E vamos ver o que vem de legal, hein galera, vamos ver o que vem de legal. Vem uma coisa boa aí pra gente, se vai dar bom, ó, 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 telinha. Telinha maravilhosa, telinha brasileira, telinha... Olha que beleza, olha que beleza. Alex Teles, Alex Teles é bom, mano. Alex Teles é bom, na moral mesmo, Alex Teles é bom. Mais um de dois jogadores, rapaziada, já apertei o X, tem dois mega pacotes raros ali pra abrir, hein. Segura, olha lá esse aí, vai dar legal. Vai dar legal esse, que que é isso, mano? Que que é isso, carta roxa, véi? Eu não sei o nome do cara não, velho, é uma carta roxa, olha lá que beleza. Um cara Hero, Funes Mori de atacante. É até interessante, né, é diferente, a carta é diferente, culminou com o arco aí. Mais um pacote de dois jogadores, tá chegando no fim desse aqui já, galera. Vamos ver, esse aí vai dar bom, ó, esse vai dar bom. Telinha, telinha, telinha. Vamos ver, espanhol, já é pra DM, né. Ai, tá legal, tá legal. É o Morata ou o Diego? Tá bom, Diego Costa, tá da hora, dá pra DM. Agora vai, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Se liga lá, ó, na hora que passou dentro do olho do Vergui, o Van Dijk, fez assim... E olha lá que beleza, vai dar bom mesmo, ó, eu falei que ia dar bom, falei que ia dar bom. Outra telinha, outra telinha, é o Visco, é o Dzeko, ó, Dzeko, né. Dzeko, foi bom, 84 já ajuda demais no DM. Mano, eu vou no Mega Pacote, na minha opinião o Mega Pacote é pior que os jogadores raros, tá. Porque jogador raro vem só jogador, no Mega Pacote vem 18 raros, mas pode vir item também. Vamos ver, então, no Mega Pacote parece que tá com um brilho diferente lá, ó. Ó, aleluia, pelo menos uma telinha pra alegrar a vida suíço. Goleiro é ele, né, Sommer da minha frente, Sommer, Sommer, Sommer. Começando mal, será o ano novo, rapaziada? Será que a gente vai começar o ano novo sem o mockout? Os últimos pack open que eu abri aqui, eu nem postei, rapaziada. Porque não vinha nada de legal, olha aí, Mega Pacote. Simplesmente se tornou o pacote mais bosta do jogo, velho. Olha aí quem vem, mano, Ward Pros, velho. Mano, último Mega Pacote, vai, vai, vai. Palmas, palmas, palmas pra aí. Palmas, palmas, palmas pra aí. É uma telinha e ela é toda minha. Só vem volante espanhol nessa bagaça. Tá bom, Demi tá bom, tá bom. Na moral, mano, não vem nada, cara, nada. Nos últimos cinco aqui agora, vamos ver se traz alguma coisa no pacote jogadores raros. Olha lá, tá brilhando a tela. Vem o mockout, pelo amor de Deus. Só vem telinha, velho. Isso aqui é vocês abrindo pacote lá segunda-feira, tá? Isso aqui é vocês abrindo pacote lá segunda-feira tentando tirar um touch. Pode ter certeza disso. Aí já ligou o código já. Mais um então. Vamos nesse segundo mesmo e depois os Mega Pacote raros. Será que vai dar pra salvar alguma coisa aqui, galera? Será que vai dar pra salvar alguma coisa? Esse vai dar bom, ó. É só telinha que vem, mano. Só vem telinha, não vem mais nada. É só telinha espanhol, tá? Só vem telinha espanhol, não vem mais nada que isso. Esse cara aí, pelo menos, é muito bom pra DME, mas só vem isso também, velho. Mais três agora. Foi. Pacote jogadores raros, foi. Foi. Vamos ver o que dá aqui agora nesse pacote jogadores raros, hein? Olha lá, cara brilhosa, cara brilhosa. Vem o mockout. Brilha só uma vez, rapaziada. É só a telinha que tem aqui. Agora é o zagueiro lá, o Dine, né? Primeira vez que eu tiro o Dine no pacote. Olha lá que beleza. Mega Pacote raro agora. Merece bug. Merece bug que está aqui pacote não sei o que lá de jogadores. Mega Pacote raro é bom, rapaziada. 30, 30, raro. Tudo raro, mas vem itens também no meio, tá? Vem o mockout, então. Pelo amor de Deus. Olha lá, beleza. O mockout Champions League. O mockout Champions League. Francês é bom. Francês, ah, o Benzema. Não, não é o Benzema. O que é, então? Grisma. Grisma. Não sei quanto vale, mas já está legal. Beleza. Não sei quanto vale, mas foi bom agora. Grisma. Vamos ver quanto vale o Grisma. Negociável, negociável. Umas 85k, né? Tá bom, tá bom. 90k aí, mais ou menos. Oh, foi boa, foi boa. Essa foi legal. Até que enfim, até que enfim. Ainda veio um Vinaldo aqui ainda, ok. Tá e tal. Último pacote. Mega Pacote raro. Vamos que vamos, que vamos, vamos. Vamos lá, Carlinhos. Mitamos aí no finalzinho. Foi uma mitadinha de leve, mas foi uma mitadinha, né? Olha lá, beleza. Último telinha. Já veio o mockout da vez. Espanhol de novo. May de novo. Paris Saint-Germain. Agora é ele, né? Pabllo de Sarabia. Rapaziada, já vamos migrar aí pra uma próxima conta, fechou? Bora, bora. Estamos aqui na conta agora do meu amigo novo, amiguinho novo, tá? O Eric. Ele falou que o nome dele era difícil, mas não é, não. Vamos abrir aqui então os packs na conta dele, rapaziada. Espero que a gente tire alguma coisa de legal. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de top aí, tá? Prime Eletro de jogadores sem enrolação. Já apertei o X nessa bagaça. Vamos ver o que é que vem. Se vem uma parada louca, se vem uma parada embrasada e a tela ficou preta e brilhou diferente ou não brilhou, brilhou ou não brilhou. Primeiro pacote já não é nada. Como que é isso? Não sei. Não entendi nada. Winks. Beleza. Mais cinco que tá sobrando aí, ó. Mais cinco. Vamos abrir esse aqui. Meio pacote. Foi. Tem quatro mega pacote ali, rapaziada. Deve ser tudo negociado. Vamos ver se vem alguma coisa de legal. Olha aí. Esse tá com um brilho diferente ali no rosto. Segura lá, mockout. Vamos ver, belga. Vem De Bruyne. Zagueiro não. Ai não, ai não. Ai não, ai não. É o Derweyden. Ai não, ai não. Falta dois. Agora é o bug de pacote promocional. Vimos ali ele. Vimos aqui no mega pacote e abrimos. Agora vai dar bom, velho. Mega pacote agora vai trazer ele. É... Neymar. Neymar. Não vai trazer... Vai, vai ou não vai? Sei lá, mano. Uou, é foi o Champions League pelo menos. Olha lá quem é ele, ó. Atacante, Falcão. Último, galera. Último, último. Já um salve aí pro Eric que arrumou a conta aqui pra gente abrir. Vamos ver se a gente vai trazer mais alguma coisa aí pro time dele. Se realmente foi só aquilo. Pelo menos uma telinha saborosa, é. Olha lá, então. Vamos ver. Italiano. Já começa o design. O meu MC do Chelsea. É ele, Jorginho. Foi até legal. Foi até legal. Foi até legal. Valeu, Eric. Então, vamos pular pra mais uma conta. E até a próxima. Estamos na conta aqui agora do Ronaldo Pinheiro. Tá lá no nosso grupo de trade, tá? Vamos fazer aqui, então, o pack open na conta dele. Vocês estão vendo lá no 100k, cara. O cara tá no grupo de trade. É sucesso, né? Vamos abrir, então, rapidinho. Porque tá na hora do almoço. E logo, logo, semana que vem não vai estar mais esse preto horroroso aqui atrás. Porque a gente comprou uma luminária nova. Então, deixa o like pra fortalecer aí. Porque agora a gente tem que pagar a luminária, né? Eu só comprei. Meia esquerda, Bernardo. Vamos, então, agora no meio pacote, velho. Meia pacote. Pacote jogador raro. Vou abrir alternado, tá? Vou abrir alternado pra ver se dá alguma coisa de legal. Segura lá. Brilhou bonito agora, hein? Brilhou bonito. Vem, vem, vem. Seleção de semana. Seleção da semana. Quem é esse cara? É o Moe, né? Grande Moe. Moe do Brighton. É legal, velho. Colocar um sombra nele ali que vai ficar bom. Vamos agora, pacote jogadores raros. Foi. Apertei o X. Apertei o X. Tá brilhando bonito ou tá brilhando feio? Tá brilhando bonito, cara. Telinha de novo. Só telinha que vem. Agora é o Jársten, né? Não tem pra onde correr agora. É o Jársten. Correiro também. Olha lá, que brabo. Último pacote. Pacote ouro raro. Deixei o pacote no raro pra abrir e abrir os jogadores. Mas nesse aqui vai vir ele. Cristiano Ronaldo. Olha lá que beleza. O walkout seleção da semana. Inglês, quem é? Zagueiro. Eu não sei quem é. É o Maguire. Maguire. Olha lá que beleza. Olha lá que beleza. O walkout 84. Olha lá que beleza. Olha que beleza. Além do Maguire, vê o Leno, tá, rapaziada? Fechamos aqui então na conta do Ronaldo. Um salve, Ronaldo. Valeu. Bora pra mais um. Pra fechar com chave de choro, então, tamo aqui agora na conta do Felipão. Fechou, rapaziada? Então, bora pra cima aqui agora nessa bagaça. Já vou chegar aqui apertando, mano. Nove pacotes. Vai vir pelo menos dois walkouts aqui nesse negócio, hein? Pelo menos dois walkouts virão. Olha lá o Vinícius Júnior. Já o primeiro não é nada. Vamos ver até o final. Olha lá. Olha lá que beleza, guerreiro. Vamos mais um então, né? Vamos agora o pacote jogador raro, então. Por isso que eu falo que o Mega Pacote é pior, tá, rapaziada? Por quê? Porque o Mega Pacote é uma bosta, velho. Nunca vem nada. Olha aí, o pacote jogador raro já é brabo, ó. Já vem telinha. O walkout está impossível. De novo? De novo, mano. Não tem lógica isso. Dois Cristiano Ronaldo não vem, né? Dois Neymar, dois Mbappé, mas dois Visca. Ó, foi até legal. Ainda veio um Falcão aqui, mano. Vamos lá então, né? Pacote jogadores raros, porque o Mega Pacote é tristonho, doente, tá? Doente o Mega Pacote hoje. Olha aí. Esse vai dar legal, ó. Olha lá. Walkout! Francês! SA é o Benzema, agora é o Benzema, né? Mais cedo foi o Grismo, agora é o Benzema. Tá bom, tá bom, tá bom. Já ajuda, já ajuda. Último na Mandinga. Vindo o FIFA Points, vindo o pacote promocional. Vindo o Mega Pacote raro. Levanta a mão para o céu e diga obrigado. Vamos começar o ano com o pior. Pé que o... Olha, vai dar bom. Vai dar legal! Walkout! Italiano, zagueiro. Bonucci ou Chiellini? Bonucci ou Chiellini? Chiellini, Chiellini! Aí, ó. Pelo menos isso, rapaziada. Chiellini é melhor, né? Olha lá, o Chiellini é melhor. Chiellini vale uma grana também, né? Bem mais interessante, bem mais interessante. Veio só o Chiellini não mesmo negociável, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí a todo mundo que cedeu a conta para a gente abrir aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal e curtir o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado se não tiver vídeo novo. Mais tarde, gente, volta aí com mais um vídeo para vocês. Se você quiser participar dessa série, só me adicionar na PSN e juntar aí os pacotinhos. Tamo junto aqui, um abraço é nóis e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!